Muita gente ainda não sabe planejar o orçamento e acaba gastando mais do que ganha, né? O resultado são as dívidas a perder de vista. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito aponta que 60 milhões de brasileiros começaram 2018 endividados. Foi depois de ter complicações financeiras com o cartão de crédito que a Meire aprendeu. Gastar o que não tem, nunca mais. Eu tenho me controlado e me programado para fazer tudo à vista, né? Evitando o cartão de crédito. E muita gente atrasou as contas pela falta de planejamento financeiro. Tem dívida? Um pouco. Sempre, sempre tem. Quando eu vejo meu dinheiro já foi embora, antes do final do mês. A facilidade do crédito, ela abre você muita oportunidade, depois você não tem como pagar ela. Hoje, na situação que nós estamos, se não controlar, como se diz, a vaca vai para o brejo. Por mais que o cenário econômico do país seja de recuperação, o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, identificou que 22% dos brasileiros estão negativados. Isso significa que são mais de 60 milhões de pessoas com o nome sujo. Segundo esse economista, o fator desemprego pode ser apontado como uma das causas desse endividamento. Então, isso é consequência desse longo período de desemprego, em que as pessoas, naturalmente, sem renda, acabaram fazendo uso do crédito para se manter, sem condições, muitas vezes, de arcar com isso. É o que acontece com o Eduardo. Desempregado, os carnês são dos crediários que fez no nome da madrasta para mobiliar a casa. Sem renda, a situação financeira está bem complicada. Não tem aquela segurança de fazer uma conta, porque não sabe se vai estar no emprego daqui a um mês, né? Aí não tem como fazer um crediário desse aqui, olha o tanto de coisa, de talão que tem aqui para pagar. É difícil, né? O Banco Central lançou o programa Cidadania Financeira, que pode ser acessado pelo portal na internet. São várias dicas e até cursos. Uma mão na roda para quem tem dificuldade de controlar os gastos. Ainda de acordo com o economista, o bom e velho hábito de colocar no papel o orçamento pessoal é o primeiro passo de um planejamento eficaz. Vamos programar nossas receitas, vamos programar nossas despesas. Então, realmente, a gente chama por rubrica. Então, lá eu tenho supermercado, farmácia, combustível e assim por diante. Mês a mês.